Mas por dentro só Deus sabe como está. Aqui nós levantamos as mãos, damos glória a Deus, pulamos, falamos em línguas estranhas, mas quando estamos chegando em casa, só Deus sabe a tripulação que está sendo. Quando estamos chegando no serviço, só Deus sabe o que lá está acontecendo. Quando vamos nos sentar com o marido ou com a esposa, só Deus sabe o que é que está acontecendo. Mas Deus está dizendo para você nessa dor de ti, essa é a mensagem de Deus para a sua vida. Não se preocupe, porque Deus está no controle de tudo. Em paz, em paz, em paz, pega paz para a sua casa, Prega paz sobre os seus filhos, leve a paz, porque Deus está lindando para a sua casa. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, 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 ale a Namã uma esperança de vida essa jovem estava no seu ar quando Namã buscou para trabalhar com escrava na casa dele e essa jovem foi apenas para ser a empregada na casa para limpar para lavar as roupas porque a mulher de Namã sendo ela a primeira dama não poderia dar conta das roupas de Namã porque Namã o seu senhor era leproso e as roupas dele vinham com cascas de feridas vinham com sangue e como dar conta de lavar e cuidar de uma casa sempre que o seu senhor precisava de cuidados especiais às vezes nós somos levados a situações da vida que nós pensamos que Deus não é sato nosso nós achamos que tudo vem do inimigo mas às vezes Deus permite porque é a sua vida que Deus quer usar para abençoar alguém Talvez aquela jovem não estava entendendo chegou lá há tantas outras jovens que poderiam trabalhar na casa de Namã e eu de longe vim pra cá é porque os planos de Deus na sua vida é grande e não é pequeno hoje eu entendo por que que Deus tirou aquela jovem dos seios dos seus pais e levou para a mão sabe por que? porque às vezes quando nós estamos aqui o povo não acredita na nossa palavra não acredita na nossa profissia não acredita na revelação que Deus dá mas é necessário a fé de Deus levados para longe para que ele nos exalte aquela jovem de uma forma ou de outra percebeu que o seu senhor era leitoso e ele disse exatamente assim ah se o meu senhor soubesse que de onde ele me tirou tem um profeta ah se ele for lá o profeta me curará desta enfermidade na mão correu lá agora escute como que Deus trabalha que eu já vou entregar a oportunidade imagina depois que na mão desceu do cavalo porque existem momentos da nossa vida irmão que literalmente nós precisamos descer do cavalo às vezes nós somos muito orgulhosos não queremos descer do salto não queremos descer do cavalo acha que não existe ninguém maior do que nós nós estamos por cima de tudo e de todos mas para que o milagre de Deus aconteça na sua vida precisa descer do cavalo e não só descer do cavalo descer ao ribeiro de águas e não uma só vez não são sete vezes para que o milagre aconteça eu fico pensando comigo depois que na mão se levantou daquele rio olhando para sua pele sua pele estava como pele de nenê eu fico imaginando aquela viagem de na mão de onde estava eles eu até onde estava aquela menina para mim e isso é fato porque Deus nunca prova alguém para humilhar eu sempre provo o crente para exaltar aleluia Deus se você está sendo provado tudo mais é porque Deus quer te exaltar não se preocupe não irmão os homens podem te humilhar mas Deus Deus vai te exaltar aleluia Deus imagina na mão você pode por favor imaginar na mão olhando e dizendo exatamente essas palavras olha quando eu chegar lá não deixa eu esquecer o que que eu posso fazer por uma mulher que me beneficiou que me deu a vida olha como eu estou o que que eu posso fazer por ela a na mão quem é ela é a empregadinha lá de casa quem é ela é a que pague o chão lá de casa quem é ela é a mulher que lava as minhas roupas quem é ela segundo o inferno minha roupa chamada de filiqueira quem é a mulher que lava a casa das pessoas quem é ela é a mulher que lava o quintal na minha casa essa é a mulher que me vem isso então quando você chega lá na mão tira ela de empregada e coloca ela como governante da empregada tira ela de barreira e chão e coloca ela pra mandar porque é assim que Deus faz é assim que Deus faz e você está preocupado nessa noite não se preocupe respira fundo coloca a mão no teu coração e fala porque te abaste fique em paz coração o que é que ele me diz porque te abaste oh minha alma espera nele com fé e calma não tem a tempo em Deus espera porque tem cedo Jesus será que Deus e que Deus seja Deus amém 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 amém